O Museu de Arte Sacra da Bahia está instalado no Convento da Igreja de Santa Tereza. O prédio data do século XVII e depois de ter servido de abrigo ao Seminário Arquipiscopal da Bahia, foi transformado em museu a partir de 1959. O acervo conta com imagens em barro cozido e madeira, pinturas a óleo, e peças de prata dos séculos XVIII e XIX. O que é? O que é? Tchau.